Mas a culpa é dele de muita gente ter feito isso aí. Quando é que te deu, bateu a chá e falou, cara, vou pôr o Dark Side. É, aí nem tudo são flores, né? Quando eu vi que a FX era a moto que eu queria, que eu ia viajar. Aí eu fiz essa viagem para o Atacama, deu acho que 10.171. Eu lembro, porque eu botava as quilometragens no blog, né? Essa viagem deu tanto. 10.171. Eu falei, cara, o pneu tá nas últimas. O pneu durava no máximo ali 13.14 mil. O pneu de FX, é verdade. O pneu de Fatboy FX das antigas durava pouquíssimo. Não dura. Aí eu já fui e troquei o pneu. Rodei no outro pneu também, tipo, menos de 15 mil, troquei o pneu. Aí eu fui para o Chuaia, rodei 15 mil, que era o Commander 2 na época. O Commander 2, esse pneu vai durar muito. De Xelã, né? E Xelã, o Commander 2 veio para revolucionar o mercado dos pneus na época. Isso aí vai durar muito mais. Aí 15 mil, pum, o pneu acabou. Eu falei, cara, não vou conseguir viajar com essa moto. É um tesão imenso na moto. Gosto pra caramba. Pô, não vai dar pra viajar. Mas tem que resolver isso. Se eu quero ter essa moto, tem que resolver isso. Aí eu fiz o que tu tá falando aí. Colocou o pneu de carro. Então, mas aí que é legal. Porque tem gente que coloca o pneu de carro e fala, pô, eu quero ser da que sai. A verdade é que o Felipe colocou por uma necessidade. Pô, vai fazer uma viagem de 15 mil quilômetros. Ou então 20 mil quilômetros. Pô, no meio do caminho, e aí? Se não tem pneu pra moto, como é que vai? Eu quero pneu duas vezes no ano, pô. Então, e é caro, né? Já era caro antes, antes tá mais caro. Aí, pô, e o... Porque daí fala, pô, o cara fazia esses rolês todos, nada. O Felipe é cara molecão ainda, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Cara, não tinha essa moeda toda assim sobrando. Nunca teve. É, nunca teve. Então, quer dizer, o cara antes de viajar, ele ficava lá programando tudo, fazendo caixinha pra viagem. E, pô, tinha que ir com tudo. Pô, quem já viu no canal do Felipe, é que você vê. O cara acampa no meio do nada. Faz cocô até do cactos. É, cara. Tem que fazer essas coisas. Então, não era a viagem de patrão. É a viagem ali, programadinha, pedindo... Quem viu a série do Alasca, a gente vai falar já a série que o Felipe saiu daqui e foi lá pra Alasca. Você foi pra Alasca e voltou, né? É, aí o que aconteceu? Quando eu botei o pneu de carro, falei, vou fazer a primeira viagem em teste. Aí fiz a viagem e quando eu voltei... Não, eu voltei o pneu zerado. Na hora que ele pega a moral de pilotar a moto, que a moto tá boa, só fazer... É, eu vou ter que aprender de novo. Caraca, velho. Pô. Mas até que foi rápido, porque aí você já... Eu já tive uma moto, aí tive outra. Você sabe, quando você tem uma experiência diferente assim, é mais fácil você pegar a experiência diferente. Você já começa a ver o que tem de diferente uma ou outra e o que tem que fazer. Aí eu já aprendi mais rápido, eu falei, ah, é assim que pilota o pneu de carro. Quando vier um desnível, que a moto for jogar, você antecipa, faz o contristeço. Eu já sabia que era o contristeço. Você antecipa e você compensa aquilo. Aí eu aprendi a pilotar com o pneu de carro. Fiz a primeira viagem lá, o pneu praticamente estava intacto. Eu falei, ah, esse pneu aí vai dar pra eu viajar tranquilo. O que acontece quando você viaja com o pneu de moto? Ele não chega quadrado? Eu já vou sair de casa com o pneu quadrado, filho. Eu não tenho esse problema comigo, eu não vou rodar pra caralho. Vai ficar ruim no meio do caminho, ele já sai ruim. Aí o que aconteceu? Falei, pô, já rodei a América do Sul, acho que agora eu vou pra Alaska. Deixa eu pesquisar o que tem pra fazer no meio do caminho. Fui pesquisando, peguei lá um roteiro mais ou menos. Aí eu vou, vou voltar rodando, vai dar tanto. Pneu de carro, acho que vai rodar tanto, acho que ele vai. Aí eu rodei simplesmente 53 mil quilômetros. Com um pneu? Com um pneu. Cheguei em casa, tirei o pneu com raiva e pendurei na parede, mas o pneu ainda roda. Mas ele tá lá na parede. Roda ainda? Roda. O pneu tá lá, cara. Quem vê no carro do Felipe, tá lá na garagem dele, só vai ver o pneu tá lá ali na parede. 53 mil quilômetros, tá bom pra você? Um pneu de moto rodar isso?